A CIDADE NO BRASIL 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 O que é Zipoa? O que é cada pessoa? O que é a Comissão do Kenyan Nacionais Human Rights Commission quando precisamos? O que é a comunidade internacional assistindo isso? O que é a ICC? O que é a gente? O que é a líderes? Porque agora eles funcionam com a maniúmba. Eles precisam de fazer isso. E quando queremos recalir você porque você não está fazendo o que nós temos que fazer no parlamento, você vai começar a dizer que nós vamos começar a recalir você. Você vai começar a recalir você, um por um, porque você não serve as pessoas do Kenyan. Oi, meu nome é Jovian, Jovian Linda. Eu trabalho com a Kisumu Social Inclusion Network. Eu sou uma human rights defender e uma human rights defender. Nós estamos nos juntando a Kisumu pessoas hoje para lutar por seus direitos e para ter suas vozes heard. Nós ouvimos o que Ruto disse, e isso tem realmente deteriorado o que as jovens acreditam quando se trata de liderança. Isso tem levado o que nós vimos que a estrutura do bottom-up vai ser. E nós estamos aqui hoje para recalir. E nós estamos aqui para ver e ver o que as polícias vão fazer. E nós estamos assistindo, e nós estamos assistindo, Aipoa também está assistindo. E nós estamos pedindo os cidadãos de Kisumu para continuar com a demonstração de paz. E nós estamos pedindo o presidente Ruto, o ex-presidente do Kenyan, de realmente tomar conta. Isso não é uma chamada mais, mas isso é um abraço para você, de dizer que você realmente está subindo. Você não acredita mais em sua liderança ou em sua guia. Então, nós estamos pedindo os cidadãos, os cidadãos de Kenyan, de não mais se preocupar. Se nós nos preocuparmos, eles levam nosso poder. Mas se nós perdemos nosso medo, a poder nos perdoe. Então, vamos sair, vamos continuar a falar. Mulheres, jovens, vamos sair. Isso não é mais sobre o GNZ, isso é sobre os cidadãos de Kenyan. Eu sou o Samuel Otieno, e eu estou aqui para o Kondele. Eu sou o que é isso. Eu sou o barra de jovens-presidente. Eu sou o barra de noção. Eu sou o barra de sempre, eu vou sair aqui. Eu sou o barraady nas três escritas. Eu sou o barra de jovens. Eu sou o barra de jovens, isso é o barra de jovens, os cidades querem que vêm. Bom,, o problema de droga é,